Ora, aí está ele. Ora, aí está ele. Aqui o Manuel Jorge, quando canta Manoel Ostar, quando apresenta a Rádio Manuel Jorge, aqui ao pé do Joaquim, da Iriçera. Lagaríssimo. Lagaríssimo. Toda a gente conhece o Joaquim Lagaríssimo, aqui da Iriçera, porque disse-me que foi nascido e criado aqui e isso já foi há muitos anos. Oito de janeiro de 44. Ih, estava mesmo na guerra ali, igual aos da guerra. Passava-se mal aqui. O meu pai já era empregado aqui da empresa, cá de loja, aqui, era cobrador. Pois. E depois eu, com os anos depois que eu consegui, também fui para cobrador e depois passei a pescar os autocarros. Ah, bem. Teve uma profissão, então, com contacto com o público, não é? Tal e qual. Toda e qual. Isso, eu quando olhei para si e me disse que tinha nascido aqui na Iriçera, eu pensei logo, bom, também foi pescador. Sim, pescador não era bem daqueles pescadores de ir para o mar, mas com cana, em vez de ir de barco, ia com cana, ia com malta. Pois, pois, pois. Ia daqui para o Lisandro, a pé. Aham, aham. Eu lembro que, peço desculpas aqui, uma das minhas visitas também, as primeiras visitas ainda menino, foi precisamente ao Lisandro e aí tirei uma fotografia, parei com 20 anos e, por isso, antes de ir para a tropa, e tirei uma fotografia com um grupo de amigos que iam para ali, ou moravam lá. Para a espiga, era a espiga. Pois, olha. E nunca mais vi ninguém. Lá é que a malta ia passar a espiga. Ah, bom, bom. Um grupo da família. Ok, ok. Cada um que a sua família pôs o babu, escavados com o comer e depois iam lá. É verdade. Junquim, tem alguma história, assim, interessante na sua vida que nos querem contar, assim? A respeito de quê? Alguma história aí que você se lembra? Eu, por exemplo, quando canto uma cantiga lembra-me sempre um momento... Eu, eu, o meu passado, o meu passado foi sempre um passado bonito. Bonito. É isso mesmo. Nada de satisfe com ninguém. Pois. Claro, nasci aqui na Isseira. E não foi muito lógico, é aqui nesta rua, se me há isso. Ah, cheguei a vir para casas alugadas aqui. Ainda me lembro de uma velha Otália. Que lua ali, foi um coletão. Era a rua que eu nasci ali. Eu, quando olhei para o Joaquim... O meu pai era cobertor da... Pois, já me disse, depois. Da Gaspar. Eu, quando olhei para o Joaquim, além do fato, e vou fixar aqui a cabeça, não mexa a cabeça, o emblema, eu também tenho uns campos de avessos. E mais ainda. E eu. E mais ainda. Sabe o que é que eu tenho mais ainda? É a voz para lhe cantar este tema assim. Sou do Benfica. Hoje ficamos só por aqui. Tenho ali um museu de coisas do Benfica. Sabe quem é grande benficista? É ali o barbeiro também. Ali? É o barbeiro também que ele se chama o barbeiro Domingos. Domingos. É o meu primo direito. É bem. Ah! Isto é tudo uma família. Sim, sim, sim. Mas o cunhado é do Sporting. Ah, claro. Oh Joaquim, diga-me uma coisa, porque é que o faz vir vestido assim à rua, com esse gosto? Porque eu sou do Benfica desde pequenino. Muito bem. E então tenho lá coisas em grande do Benfica. Hummm. É puras... Ah, isso parece uma segunda entrevista lá em casa. É, é. Ah, tenho lá uma parede que estava toda ocupada. É, pá, isso deve ser lindo. O meu pai também já era do Benfica. Pois. O meu pai. Pois. É uma empresa aqui da Gaspari. Os autocarros. Pois, 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 pois. Pois, entretanto, eu fui crescendo e entretanto fui para aqui também. E então entrou no Benfica e ia lá ao estádio com o pai e tudo? Sim, 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 sim. Sabe que a minha vida praticamente foi sempre feita à volta do estádio. Ou morava ali ou morava aqui, foi sempre ali à volta. Pois, sim. E então ainda hoje, ainda hoje é à volta do estádio. Eu fiz parte, inclusive, do Orfeão do Benfica. Fui agraciado pelo Presidente do Benfica, o Luís Filipe Vieira. Seja o que as pessoas sejam, mas todas as pessoas têm coisas boas. Claro, claro, claro. E não deve haver pessoa nenhuma que não tenha uma coisa má, não é? E a gente não deve também enterrar as pessoas só porque uma, duas ou três ou meia dúzia de coisas que as pessoas fizeram mal. Pois. Porque o essencial também está na aura... É para viver com as pessoas. Na aura das pessoas, o sorriso das pessoas. Claro, claro. E eu olhei para si e disse logo, é um bom homem, tem uma boa aura. Há uma amiga minha que também sabe ver isso e diz assim, tu, Manel, tens capacidade de ver... Tem ímã, tem ímã. ...nas pessoas. E tens um ímã que atrai amizade entre as pessoas, aproveita isso. E olha que eu passei a fazer isso desde que me reformei. Comecei a cantar, comecei a fazer rádio. Hoje tenho três rádios, Joaquim. E isto vai passar na rádio Manel Lustar. Se tiver algum neto ou não sei o quê, fique-se o nome Manel Lustar. Se escrever Manel Lustar, vai ver isto... Eu já vou tomar nota disso. Manel Lustar. Vai ver isto depois, a nossa entrevista. Então, íamos falando, você ia para a Certa em Portugal, meio-dia, aqui no Largo, mais conhecido... Praça da República. Praça da República, aqui na iriceira Mafra. A gente aqui, Mafra, a gente da Malta não gosta muito de Mafra. Mafra não se diz muito, não é? A gente não pega. Não, não, a Malta aqui. Pois, exatamente, exatamente. E então, o que é que eu lhe ia dizer, Joaquim? Faz as perguntas... Você ia lá ao Estádio da Luz, a partir já com que idade? Pequeninho, já, assim... Sim, 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 comecei a ir muito cedo ao Estádio da Luz, muito cedo. Então, ainda se lembra do Estádio do Benfica, no tempo do Eusébio, que ainda nem sequer tinha Terceiro Anel. Claro, claro. Lembra-se disso? Se me lembro disso, então não me lembro. Olha, então eu assistia à coleção disso. A única cor que eu tenho é essa mesmo. É. Olha, eu assistia isso e lembro-me que o Eusébio, quando veio para cá, veio morar perto de mim. E há um dia em que eu vou a passar, e ele estava numa rua, ele teve um talmos branco, ele estava numa rua a tentar tirar o carro e não conseguia tirar o carro. Sim, sim. Na minha boca, a prática, o carro era enorme. Não, não, não. Foi ali, na zona de Carni, de Benfica, que foi aí. Pois, já lá há mais de um estado. E então eu ajudei a tirar o carro e olhe, ficámos amigos. Claro, claro. E a vida era isso que eu lhe dizia há pouco, a vida às vezes traça-nos assim a coisas que a gente não imaginava. Claro, claro. E a vida fez com que eu estivesse a cantar nos funerais, nas, como é que se diz? A celebração, vá lá, dos funerais dele. E fez com que tivéssemos sido amigos. Claro. Ao ponto de ele, quando ia no seu carro, e eu ia com a minha menina, com a idade agora do meu filhote, do meu netinho, ia com a minha menina também vestida assim com o fatinho do Benfica, ele parava o carro, levantava a menina ao ar e dava-lhe dois beijinhos e depois encontrávamos às vezes e até jogávamos ténis enquanto os amigos, o clune, aqueles do tempo dele não apareciam porque eu estava à espera da menina que ia para a ginástica. Mas então, quero dizer, você ia já com o pai para lá, para o estádio e o futebol nesse tempo era uma festa, não é? Sim, sim. Não é nada como agora, não é? Eu comecei a criar o amor para o clube que eu simpatizei, que era o Benfica e quando havia lá jogos, a gente tinha aqui um grupinho de malta com carro. E em todos os carros dos outros, não era nada como agora, aquelas violências, aquelas caixas de levarem as pessoas. Era, era, não, não, não. Você também não gosta de que as pessoas vão assim como se fossem animais levados em jaulas? Eu acho que as pessoas deviam usar a sua liberdade e a sua responsabilidade. Mas isto agora está muito calmo. Isto agora está melhor. Agora está melhor. Mas já houve alturas em que a gente não podia sair à rua quando aquilo passava. Não, já dava. Há uma pedrada ou uma daquelas coisas do fumo. Não era fácil. Não era fácil, não. Pois, pois, exatamente. Pois, então quer dizer, lembra-se de assistir à construção do terceiro anel do estádio velho? Pois, posso lhe dizer, quem levou a cabo essa obra, responsável por essa obra, foi um indivíduo que fez o curso de Engenharia de Construções Militares comigo em tempos. E depois eu fui para a tropa, estamos a fazer aqui uma gravaçãozinha. Uma coisa, não te esqueças de almoçar, não? Não, não. É familiar? É. Pode aparecer? É o neto? É. É. Pode aparecer neto? Olha, então fica a saber. O seu avô vai passar na rádio Manel Star, se escrever lá neste momento, não está a dar porque eu não estou a transmitir em direto. Ok. Mas a rádio está em direto. E vai passar no YouTube em apenas só Manelo Star. Não está. Acho que depois fazer ouvir isso. Claro que sim. Ele não é meu avô, mas é nós aqui de Indicéria. É como se fossem... É, claro. Os agosos, os agosos, sobretudo que têm uma canina. É, eu tenho muito apreço também pelos idosos. Eu tinha uma vizinha, minha amiga, assim, mais ou menos a idade aqui do Joaquim, que me dizia sempre, Manelito, anda cá, ajudaram-me a enfiar aqui a agulha para eu cozer. A senhora cozia ali, só para enfiar a agulha, que era difícil. Tu ganhaste ontem, não é? Lá te safaste. Pois, pois. É, com um bocadinho de sorte, não é? Este ano, ser campeão outra vez. Pois, eu sou de zero, não foi? Pois, claro. Já agora, como é que se chama? João. Deixa eu variar um bocadinho. Ele é João, eu sou de Joaquim e é tu de Jotas. Então também é aqui da Iriceira? Claro. Já gosta de ser aqui. Faz aqui a sua vida desde sempre. Claro, desde sempre. Eu estava também na conversa e eu sempre metendo aqui uns... Mas foi-se detalhe, como é que foi a primeira vez que eu aparecia na Iriceira? Já contei ao Joaquim. Foi o meu irmão que fez os 18 anos, esteve cá, reviamos todos para a Iriceira. Dá-me uma volta. Vou fazer uma dávidazinha. Ele e a esposa. É uma dávida aqui para a Iriceira. Ele já me disse que tem lá uma parêntese com o Benfica e tal. Então, o João tem que visitar o canal do Manelo Star e ver especialmente, e mostrar aqui ao Joaquim, especialmente um tema em que eu canto o hino do Benfica, na Suíça, na maior casa do Benfica do mundo, apresentado pelo José Figueiras, com uma data de artistas ao meu lado e toda a gente teve razão para aplaudir. Por isso, basta escrever. Mas é uma pessoa. Basta escrever. Manelo Star, não se esqueça. Bom, então, continua a nossa conversa, estávamos a falar no Terceiro Anel, do tal amigo que celebrou aquela hora. Como é que você viu aquela situação depois de ir e se deitar o estádio abaixo e fazer-se um estádio novo? Como é que você viu isso? Foi com alguma tristeza, se calhar. Foi, quer dizer, para mim foi um desgosto grande, mas depois... É, mas depois... Então depois veio outro de cima. Pois. Depois veio outro de cima. Pois, exatamente. Sabe que eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu também fiz obras durante a minha vida, por causa do tal curso da Engenharia Militar, e então, a grande diferença que eu notei nos estádios, o estádio antigo, nós podíamos estar sentados e as pessoas passavam sem caírem, e este estádio moderno, não há espaço, e eu fui lá algumas vezes, este novo já, claro, e sinto medo daquilo, se houver um tipo de hominó, as pessoas vêm todas para ali abaixo. Pois, pois, pois. E no outro havia mais segurança. Havia mais espaço. Aqui parece que foi uma espécie de um aproveitamento da EML, do espaço. Tal e qual, tal e qual. Joaquim, hoje ficamos por aqui, porque cada um também tem a sua vida, já tem aqui um meio para depois ver a entrevista, e sempre que eu passar por aqui, não é assim muitas vezes, porque eu moro aqui a um quilómetro, ou dois, moro mesmo à saída, quando se vai aqui para Ribeira de Ilhas, depois a gente fala nisso aí off. Ah, sim. Ah, pá, como quem vai para Ribeira de Ilhas. E então, também tenho os meus afazeres, mas um dia depois fazemos uma entrevista lá com o seu cenário lá da casa benfiquista, está bem? Combinamos isso um dia. Quer já ir ali espetar, já ali a minha casa já, espetar? Sim senhor, agora passamos lá, que eu depois vou ali. Vamos lá, vamos começar a espetar. Exatamente, então pronto. Obrigado ao Joaquim e ao João, que também foi aqui presença. Vamos lá. E um até já.